Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma indicação pra vocês, meus amores. Quem aí lembra daquela tatuadora que fez a homenagem da Laurinha na perna do Reginaldo? Aquela tatuagem linda que é o retrato do Reginaldo com a Laurinha. Quem aí lembra dela? Gente, ela agora fez um canal. Lá nesse canal, gente, ela tá colocando vídeos sobre as tatuagens que ela tá fazendo, os trabalhos que ela está fazendo, gente. Ela tá colocando um pouquinho a trajetória de vida dela, a trajetória da profissão dela como tatuadora, gente. Eu quero estar convidando vocês pra entrar lá conhecendo o canal dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do tipo de vídeo, vão gostar do trabalho dela. Então, por isso que eu vim aqui recomendar pra vocês, tá bom, meus amores? Vai lá, dá uma força pra ela, ajuda ela e tá incentivando ela a continuar com o canal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreva, deixa o seu like e comenta lá na descrição. Vim pela família Jekloxê, tá bom? E agora, meus amores, hoje é sexta-feira. Eu acordei bem cedinho pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu quero fazer um vídeo bem diferente. Que é o quê, meus amores? Eu quero estar mostrando pra vocês como que é o meu cabelo verdadeiro. Mas, Zani, seu cabelo não é assim. Não, gente, meu cabelo não é assim. Aqui ele está com um escovo, com chapinha. Mas ele ainda está desse jeito porque ele está sujo. Então, hoje é dia de eu lavar o cabelo. Então, hoje é sexta-feira. É dia de eu lavar a cabeça, de eu colocar uma hidratação. Então, eu vou estar mostrando pra vocês os produtos que eu uso. E, por último, eu vou lavar a minha cabeça. Vou deixar ele secar natural pra eu mostrar pra vocês como que ele é verdadeiro. Só vou adiantar pra vocês, meus amores, que não é uma coisa linda de se ver. Vocês podem ficar traumatizados? Sim, gente, vocês podem ficar traumatizados. É brincadeira, gente. Mas o meu cabelo, ele é todo cacheado. Só que ele não fica mais aquele cacheado bonito porque ele já tem muita química. Ele tem tintura, eu já fiz progressiva já há muito tempo. Então, ele não fica mais aqueles cachos bonitos. Mas o meu cabelo é cacheado, bastante cacheado. Então, eu vou estar lavando a cabeça, fazendo uma hidratação. E vou vir aqui mostrar pra vocês como que é o meu cabelo verdadeiro, gente. Uma revelação, bafão, viu? Porque eu nunca mostrei isso aí em vídeo, em stories, em lugar nenhum. Então, vocês vão estar acompanhando hoje nesse vídeo. Então, vamos comigo. Esse produto que eu vou usar hoje vai ser esse shampoo aqui da Elceve. Eu comecei a usar ele há pouco tempo. Vocês até viram no vídeo de compras do mês. E eu achei ele muito bom, gente. Eu achei que ele deixa o cabelo super macio, sim. Deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. E eu reparei, sim, que ele tá um pouco mais forte, gente. Tá um pouco mais grosso. E esse aqui também, que eu vou usar, é o condicionador, que é da mesma linha, né? E, gente, pra fazer hidratação, eu tô usando o Desmaia Cabelo da G10 Pro Cosméticos. Gente, esse Desmaia Cabelo, a história dele é assim, ó. Eu ganhei a primeira linha do Desmaia Cabelo da G10. E aí, gente, eu já usei tudo. E eu achei ele tão bom, tão bom, que eu peguei e comprei o outro. Então, esse aqui tá cheinho novamente. Eu vou fazer hidratação com ele hoje também, pra vocês verem como que ele vai ficar no meu cabelo. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby Tcharam! Gente, olha só como ele ficou. Mas, gente, eu quero deixar bem claro pra vocês Que aqui é ele natural Ele tá sem creme nenhum Eu enxaguei toda a hidratação Enxaguei todo o condicionador Eu só tô deixando ele secar natural Então, é claro que se eu fizer uma fitagem nele, né Passar aqueles cremes que deixam o cabelo mais cacheado Com certeza ele vai ficar bonito Vai ficar aqueles cachos bem alinhados, bem definidos Mas aqui, gente, ele assim, ele é natural, ó É assim que ele fica Quando eu lavo E é assim, gente Eu não consigo me acostumar Não, não sei Eu não consigo cuidar dele Eu não tenho tempo, assim, pra cuidar dele Falar assim, não Eu vou manter ele cacheado Vou cuidar dele Pra ele manter ele todo cacheadinho Gente, eu não consigo Não tenho tempo Dá muito trabalho Você que tem o cabelo cacheado Você sabe que dá um trabalho a mais Você tem que fazer fitagem Você tem que fazer hidratação Fazer um monte de coisa Pra ele se manter, assim, bonito E também, gente Quando ele secar totalmente 100% seco É claro que eu deixei ele escorrer bem Mas ele ainda tá bem molhado Então, quando ele estiver totalmente seco Ele vai cachear bastante Ele vai ficar bem armado É, porque eu precisava gravar pra vocês logo Mas, então, eu vou fazer o story do Instagram Quando ele estiver todo seco Todo bem armado Eu vou colocar lá no story Pra vocês verem como que ele fica totalmente seco, tá? Então, se você não me segue no Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo Vai lá me seguir no Instagram Que você vai ver como vai ficar meu cabelo totalmente seco, gente Então é isso, ó Espero que vocês tenham gostado do resultado Eu, particularmente, não gosto Eu não consigo me acostumar Eu me acho outra pessoa Totalmente outra pessoa Eu não consigo me ver, assim, nos looks Com o cabelo cacheado Mas tem gente que gosta Tem gente que consegue se acostumar Eu, particularmente, não consigo me acostumar Então, agora o processo que eu vou fazer nele é Eu vou deixar ele secar natural Pra me mostrar pra vocês no stories Mas o processo depois disso, gente Depois que eu lavo o cabelo Eu vou escovar com o secador Né? Com a escova rotativa E depois eu vou fazer a chapinha Normal E aí é por isso que ele fica daquele jeito Que vocês estão acostumados a ver Tá bom, gente? Então, o segredo da Anny foi revelado Hoje nesse vídeo Meu segredo que eu guardei as sete chaves Até hoje Vocês descobriram hoje Como que é o meu cabelo verdadeiro Então, agora, gente Vamos continuar o vídeo aí Que o vídeo agora tem muita coisa legal Ele pela frente Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Meus amores Estamos aqui na loja de roupa Aqui, ó Na Marisa A gente vai comprar umas roupas Que a gente tá precisando Principalmente eu Tô precisando de shorts De camiseta Calça Vocês vão acompanhar aí Nosso dia de compra Bora Bora comprar Pra mudar o guarda-roupa Porque não tem roupa véia Bora Gente, eu que tenho que escolher Pro Reginaldo, tá? Hoje é você Que eu vou montar os looks Do Reginaldo aqui, gente Gostei bastante dessa calça, ó Tá com uma cor bem bonita E tá com preço bom, gente, ó R$79,95 Eu vou pegar uma dessa Pra ele provar também Eu quero pegar pra ele também Uma camiseta polo Aí eu pedi pra ele ver Uma estampa que ele goste E ele gostou dessa daqui Pega aí, meu Pra dizer Ele gostou dessa, gente, ó O que vocês acham? Tá provada? Ó, acho que vai ficar bonita Vou pegar uma dessa Pra você provar também Ai, gente, essa aqui tem As camiseta polo Tá na promoção, ó Eu achei bem bonita Essa branca E ele também gostou Acho que vou pegar uma dessa Pra ele provar também, ó Que linda E aí vou pegar uma Bermuda dessa também, ó Achei a cara dele Tá bem topa essa bermuda Vamos levar pra ele provar também Essa daqui eu gostei, gente Mas quando começa a lavar Ela começa a desbotar E não vai ficar muito bonita Então vou pegar só essa daqui Pra ele provar por enquanto Olha onde você vai toda feliz assim, Fih Gente, ela tá falando aqui em cima E vem cá de novo O que você tá fazendo em cima? Comendo ainda Olha só, eu peguei no flaco Comendo ainda essa menina Olha só, eu peguei no flaco Tell me what you wanna do I think I'm part of something bigger A gente tava aqui agora A gente saiu do lado da loja Renner E a gente veio aqui no Burger King Aí olha só o que a gente encontrou Encontramos uma fã aqui Mãe dela é Micaela Ela tá na onde, gente? Ela tá aqui, ó No Burger King Pra comprar um lanche, né? É que nem a gente Não sai do Burger King Ela tá grávida, gente, ó Ela tá grávida de oito meses Oito meses, né? Gente, é um carinho Você só tem que agradecer só A cada um de vocês Tá no volto, não? Gente, agora a gente vai, ó Comer, né? Pra encher, ó Tchau Tchau Vim aqui agora Mostrar as peças Que a gente comprou Porque não deu pra gente Mostrar muito ontem Lá no provador Porque tava meio escuro O provador do shopping, tá? Então eu vou começar aqui Com as peças Que o Reginaldo escolheu E claro, né, gente? Eu que ajudei ele A escolher essas lindas peças Ó, gente Aqui ele pegou Uma camiseta polo branca Que eu tinha mostrado pra vocês Ficou muito bonita no corpo Aquela regata também Que ele adora regata Então não podia faltar, né, gente? Uma regata Aqui eu peguei outra camiseta polo Essa outra Ela tem detalhes de âncoras, ó Olha que linda Essa cor Super linda essa cor Ele pegou essa outra também, gente Que é muito linda Ficou muito bonita no corpo dele Vocês vão vendo, gente Ao decorrer dos vídeos Mas, ó Ela tem a manga comprida E ela é super linda, gente Eu adorei no corpo dele E não podia faltar A camisa social, né, gente? Porque agora, como eu disse pra vocês Eu estou fazendo o Reginaldo Usar a camisa social E ele está adorando, gente Agora ele gosta Então eu comprei essa azul Ele escolheu a cor Eu achei que ficou muito lindo nele Eu vi lá quando ele provou Então está aprovada Essa camisa social azul Aí, gente Ele pegou também aqui Uma bermuda jeans Um modelo que ele adora, gente Que tem esses desenhos aqui, ó Que é tipo uns flash de luz Tá vendo? Eu achei muito lindo Esse short Filha Filha, a mãe está arrumando aqui Pra mostrar pro pessoal E você está tirando, filha Sem vergonha Gente, essa aqui é a calça Que ele escolheu também Que eu achei muito linda Ela é aquele modelo, gente Que dá uma leve afinada Lá na boca dela Na barra Então fica bem bonito no corpo Ele experimentou também Ele gostou bastante dessa cor, tá, gente? Então, essas foram as comprinhas do Reginaldo Agora eu vou colocar as minhas comprinhas Começar, então, com esse body maravilhoso, gente No vídeo que eu estava provando Eu dei uma gravada pra vocês verem Como que ele fica no corpo Ele ficou muito lindo mesmo Eu adorei esse body E eu peguei também, gente Um coletinho jeans Pra mim usar com camisetinha Eu adorei a cor desse coletinho também, ó Adorei os detalhes Que ele tem uns bolsinhos, ó Uns bolsinhos lindos aqui Então eu adorei este colete também Peguei um shortinho jeans básico, gente Um simples pra dar pra usar Com bastante blusinha Então ele não tem detalhe nenhum, gente Ele só é um jeans É um jeans bem grosso Eu gosto bem desse jeans Que dá uma desenhada assim no corpo E eu peguei este E uma calçadinha, gente Eu já estava atrás de uma calçadinha Dessa cor Que é tipo um gelo, sabe? Não é um branco É tipo um gelo Eu estava atrás há muito tempo, gente De uma calça dessa E eu achei Da boca bem fininha Então eu adorei essa calça também Ela tem o coso bem alto Vocês podem perceber, ó Dá um palmo e meio Do jeito que eu gosto Então eu adorei esta calça também Pra finalizar as minhas compras também Eu peguei esta regatinha, gente Que eu pirei Nesses babadinhos de cima Nessa renda aqui Olha só, gente Dá um toque Super estiloso Na regata, gente E aí eu peguei ela E aí pra usar junto com ela Eu peguei este casaco, gente Ele é bem fininho Ele tem um pano muito gostoso Ele tem um bolsinho Dá pra vocês verem mais ou menos Como que ele é Mas no corpo ele fica Super bonito e estiloso, gente Ele é meio que dobrável aqui Tá vendo? E ele é mais ou menos 3 quartos Ai, gente É um tecido maravilhoso Bem fininho e gostoso Então foram essas As minhas comprinhas também Gente, eu já ia esquecendo Da minha bolsa, meus amores Eu estava precisando de uma bolsa Então eu peguei uma grande, meus amores Essa daqui é bem grande Ela está com todas as minhas coisas E agora sim, ó Eu não vou mais usar A bolsa de bebê da Laurinha Até porque ela não tem Mas não precisa mais, né, gente Ela não tem mais idade De ficar usando aquelas bolsinhas de bebê Então eu peguei essa daqui Que ela é bem grande, ó E ela, quando já tiver colocado Todas as coisas dentro Eu posso apertar ela bem aqui, ó Fechar ela E ela fica parecendo Uma mochilinha, tá vendo? Então eu achei ela super linda Super elegante também E agora sim, meus amores Acabou as minhas compras And now my mind is filled with you Oh, you know, oh, you know, oh, you know Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without I wouldn't know what to Baby, without I wouldn't know what to